E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando do Elo? E sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E cara, hoje eu tô aqui pra mostrar a melhor addon do Ben 10 aqui no Minecraft Mano, essa addon aqui tá simplesmente incrível Porque é uma addon totalmente nova aí Que eu não sabia da existência até uns poucos dias atrás Que mano, essa addon aqui é incrível Tanto que você já pode ver o Omnitrix no meu pulso, né mano? Que eu tava testando a addon aqui pra vocês E daí o Omnitrix fica grudado Não tem como você tirar, tá galera? Então, cara Caso você queira acompanhar essa addon junto comigo, mano Fica até o final do vídeo, cara Eu vou te mostrar tudo e como conseguir as coisinhas todas Mas é o seguinte, galera Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder nenhum dos próximos vídeos Se você gosta de addon de Ben 10 Se você quer mod de Ben 10 Que mano, eu tô trazendo vários vídeos de Ben 10 aqui pro canal E caso vocês queiram algum react de alguma coisa, mano Também comentem aí, cara E caso queiram me recomendar alguma addon pra gravar pra vocês, mano Já comenta aí embaixo também, tá ligado? Que eu vou tá vendo tudinho, mano Eu vou tá vendo tudinho Mas é o seguinte, galera Pra vocês verem como é que funciona essa addon É o seguinte Aqui, quando você colocar o Omnitrix Você vai pegar o Omnitrix aqui, ó Vamos demonstrar aqui pra vocês Aqui, ó, mano Vocês vão pegar esse Omnitrix aqui, ó O Omnitrix desses Vocês vão colocar ele bonitinho Daí ele vai ficar aqui no seu pulso E daí, quando você pegar aqui, ó O ícone do Omnitrix, tá ligado? Vocês vão vir aqui, ó Ou Daí, pra vocês conseguirem mudar o de Alien Digamos que assim, ó Você vai apertar com o botão esquerdo E ele vai mudar o ícone do Alien Por exemplo, ali tá o Chama Agora Olha ali Tá o Besta Agora Calma aí É que, galera Essa addon aqui é um pouquinho bugadinha, tá? Então tem que apertar umas vezes aí Tem agora O Diamante Olha, galera Diamantezão Tem também o XLR8 Tem o Massa Cinzenta Calma aí Dei o Quatro Braços E é Por enquanto É só isso? É só isso, basicamente Eu Eles esqueceram do Sictoide Do Bala de Canhão Mas E também do Aquático, né? Não vamos esquecer do Aquático Porque o Aquático merece seu devido respeito Mas eu acho que eles esqueceram E que eles devem adicionar, tá ligado? Eu espero Pelo menos que eles adicionem Mas bora testar o primeiro alien Que é O XAMA Olha isso Que da hora Bom, esse XAMA aqui Eu creio que ele vai ter Mais detalhes ainda E olha isso daqui, galera Eu tô voando aqui Sem usar o modo criativo, mano Eu tô voando sem usar o modo criativo Que legal E olha aqui Fireball A gente lança essas bolas de fogo aqui Olha, mano Que da hora, velho Cara Que da hora Cara Tô gostando Tô gostando De verdade Pelo que não aparece a mãozinha ali, né? Pra gente se movimentar Mas, mano É sério Gostei bastante aqui do XAMA Tá ligado? Porque ele tá vendo a aulinha Só eu acho que Criador da Adam Caso você esteja vendo esse vídeo Um foguinho, digamos Que na cabeça Seria interessante Pro XAMA Tá ligado? Pelo menos é a minha opinião Bom Eu acharia interessante Mas, olha Como vocês puderam ver O Homem de Trigos Acabou de descarregar, mano Então o tempo é bem curto Tá ligado? Então você tem que se cuidar Disso aí, galera Mas é o seguinte Agora Nós iremos testar O grande O poderoso Besta, mano E eu não entendi uma coisa Porque Ele A nossa visão não tá tipo preta Não tá embaçada pra caramba Porque Esse é o besta final, né? Mano Ele tem que tá com a visão toda embaçada Mas Tá legal Enfim, galera Olha isso daqui Que da hora Tá esse besta aqui, ó Mano Aparece a mãozinha aqui Pra gente controlar Tá ligado? Aparece tudo bem bonitinho Deixa eu dar um remode zero Só pra ficar, né? Deixa eu dar um barro Spawn point Pra gente não morrer no caminho Olha isso daqui, ó Pou, pou Dois hits a gente mata o porquinho Coitado do porquinho Mas tá legal, mano Eu tô Eu gostei bastante aqui do besta Tá ligado? Olha aqui Ele tem night vision ali Super salto E ai É Eu morri Mas Olha aqui Como eles não tem tempo de recarregar Tá ligado? Então a gente pode Ficar se transformando Conforme descarrega Tá ligado? Mas é bom Agora Nós temos O diamante O diamante Tá super bem modelado É um dos aliens Que eu mais gostei aqui De modelagem Tá ligado? E bom Ele aparece a mãozinha Muito bonitinha Olha que da hora Mano Gostei bastante do diamante Tá ligado? O diamante tá bem bonitão mesmo Porque Mano Ele tá igualzinho O do desenho Tá ligado? E também tem como a gente tacar Poderes aqui, ó De cristal Tá ligado? Olha que da hora, mano E quando a gente lança os poderes Ele coloca a mãozinha pra frente Assim simbolizando Que ele tá tirando os poderes Tá ligado? Então isso é algo que eu gostei bastante Do Do diamante Tá ligado? Então olha aqui Pô, 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 pô Mano Gostei bastante aqui do diamante Tá ligado? Esse diamante ficou bem da hora E galera Caso vocês queiram Des transformar Antes que o tempo acabe É só vocês virem aqui, ó Barra function Barra function Aqui, ó Off Tá ligado? Que daí vocês Vão praticamente Des transformar Tá ligado? Mas enfim Agora vamos nós Para o grandioso O incrível O esplendoroso XLR8 Mano Esse XLR8 aqui XLR8 Mano Ficou muito da hora Eu gostei bastante Como ele ficou detalhado Tá ligado? De como tem as Meio que Esferas De Pra ele Pra ele conseguir correr Tá ligado? E isso é algo bem legal Que eu gosto bastante Do XLR8 Porque mano Aqui nessa Adam Mano Quando Olha Vocês estão vendo que tá tudo Bonitinho aqui na cara dele Mas quando a gente vai começar a correr Olha isso daqui mano Ele ativa o visor dele Tá ligado? E o visor dele Meio que Vocês já viram o filme lá Dos X-Men galera? Que o Pietro O Mercúrio Praticamente Ele usa um Um óculos Pra não Vim mosquito Na cara dele mano Então basicamente Esse visor É isso Pro XLR8 Tá ligado? Muito Muito da hora mano Tô gostando bastante Dessa lado aqui galera Mas bom É o seguinte agora Agora nós teremos O grandioso O poderoso O incrível O absurdo O surreal O incrível O zão Massa Cinzenta Mas mano Se você tá gostando Desse vídeo até aqui mano Eu pego pra que você Deixe o like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra não perder Nenhum dos próximos vídeos mano Porque esse Essa Adam aqui Mano Tá sendo bem da hora E tá sendo bem legal De gravar pra vocês Então eu espero Realmente Que vocês gostem Dessa Adam Tá ligado? Então mano Já deixa o like Se inscreve no canal Se você quer mais Addams Divin 10 Aqui pro canal E talvez uns Datapacks Que eu sei que você Gostou bastante Que é pro Minecraft Java Ou até mesmo Uns novos mods Novos mods Mas enfim galera Agora vamos transformar No Massa Cinzenta Massa Cinzenta Grande Massa Cinzenta Tá bem modeladinho Aqui tá ligado? Gostei bastante De como ele tá aqui Ele tá com os olhos Todos quadradões Redondinhos Senão eu já ia falar redondinho Mas mano Olha Gostei bastante Tá ligado? Gostei muito mesmo E ele tá bem detalhado Tá ligado? E se a gente der mais Um F5 aqui Ele tá com o Nutriqs Nas costas Igual do desenho Tá ligado? Muito da hora Tá mesmo mano Gostei bastante aqui Desse Massa Cinzenta Tá ligado? Muito da hora A gente não tem a mãozinha Pra gente poder controlar Porém Ele mesmo assim É bem da hora E eu gosto bastante Do Massa Cinzenta Por ele ser bem inteligente Tá ligado? Eu não sei vocês Mas eu gosto bastante Do Massa Cinzenta Eu gosto bastante Do Massa Cinzentão Mas agora nós temos Acho que O último Alien Né mano? Acho que é o último Alien Bom Todos vimos Que temos Todos esses cidades aqui Bonitões Muitos Aliens Incríveis Porém agora Vem o melhor Alien De todos Com certeza Que é o grande Quatro Brazos Então mano Já deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder Os próximos vídeos E o Quatro Brazos aqui Nesta Adam Nesta Adam Ele tá incrível Surreal E totalmente Absurdo Bonito Mas cara Sem enrolação Já vamos se transformar nele É um É dois É três E transforma Mano Olha esse Quatro Brazos Que da hora que ele tá Ah mano Eu gostei bastante dele Tá ligado E olha isso daqui mano Eu vou até Olha aqui mano Ele quebra o chão Ele quebra o chão Com pulo Com pulo Que da hora Vem aqui Enderman safado Enderman safado Enderman safado Vem aqui Enderman Olha que da hora Oh cara Gostei bastante Deste Quatro Brazos Aqui Ele tá bonitão Ele tá bem fortão Tá ligado Ele tá bem detalhado Com todas as funções Aqui da roupinha Do BN10 clássico Tá ligado Com todas as referências Muito da hora Mano Muito da hora Mesmo Cara Mas tá legal Agora É o momento De eu entrar no criativo Pra mim Pegar algumas coisas Vamos Nha Bom Calma aí Calma aí que eu preciso pegar Comida né Calma aí Comida Agora Solceito Calma aí É Areia Deserto né Lógico E também Cabeça Cabeça De Calma aí Calma aí Ai Ai Wither Wither Skeleton Crânio aqui Ó Crânio Tá beleza Então agora É o momento Pou 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 Calma aí Pen 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 Tá legal Agora é o momento Agora é o momento Simbora Simbora Rapaziada Simbora Bora derrotar esse Esse Wither de barginha Mano Vamos nessa Agora Ó Ó Vem Vem É Ele não pega fogo Eu acho que ele não pega fogo Tá legal Tá legal Menos um ponto pra gente Tá legal Function off Agora É o seguinte Ó Vamos testar Vamos testar Vamos testar O 4 braços Acho que o 4 braços Foi uma boa Ó 4 braços Vem 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 O Wither de barginha Ó O Wither tomou um dano Por 4 braços Enfim Chama Chega mais Wither Chega mais Você não é de nada Você não é de nada No criativo fica fácil Né Mas você não é de nada Wither Você não é de nada Toma essa Wither Toma essa Fraquinho 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 Espera Ele spawnava esses esqueletos Na versão antiga Mano Não sei não Enfim Eu não lembro Eu não lembro Tá bugando? Ele tá bugado galera Ai meu Deus Meu amigo do céu Meu Deus do céu Tá legal Galera Como vocês puderam ver O Omnitrix sim É bem poderoso E eu espero que vocês tenham gostado Dessa ladrão aqui Do jeito que eu gostei Porque eu gostei bastante Espero que vocês também tenham gostado Se você gostou mano Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder Nenhum dos próximos vídeos Que são vistos todos os dias Às 5 da tarde Aqui pra vocês Mas cara É isso Tu falou e eu fui Tchau tchau